Beleza Tchau 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 Eu acho que é aquele joelho que ela sente Aquele joelho que ela sente Avança vai, avança Avança A gente já pode fazer a Nagi também, Cris Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Baixa, baixa, baixa Fica, sai daí Vai, mora Vai, Gabi Vai, Gabi Vai, Gabi É isso Vamos, vamos! Vamos, vamos! Já que ele aí, atrás! Vamos, Amanda! Oh, Cris, quando der, já põe ela de trás. Gi! 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 Fique em pé! Fique em pé, mãe! Só que, Mel, já vem... Agora não pode chegar na ponta. Boa! Mel, já vem por trás! Mel, já vem por trás! Mel, já vem por trás! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Gi! Vai, vai, vai! Rápido, Gi! Clarice! Porque tem energia na... É a mesma atenção... Enfio! Porque tem energia na... Tem certeza que não foi um guarda-sol aí agarrado pra você! É o senhor! Ó, pra comigo! Ó, pra comigo! Ó, pra comigo! Ó, pra comigo! Pera aí! Deixa eu testar... Deixa eu testar... É, essa é de cá... A, a de lá... É... É... A tomada de cá tá funcionando, a de cá não tá! E aí? À, a de lá! Assim, é pessoal! Ai que treste oite! Pera aí! É... A minha mão aí... E aí? É... 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 O meu digo, solta o daí Só o daí, meu Boa, Gabi, boa Sobe, sobe Boa, Laís Não acumula, não acumula Abre, 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 abre Já vem vindo pra ponta, já vem Vai acabar esse tempo, tá? Já vai, Gabi, já vai indo pra lá Tchau, 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 tchau Boa, Gabi Boa, Gabi Agora foi Boa, Gabi Boa, Gabi Boa, Gabi E aí 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 E aí